Salve, salve meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos, e aí, vamos ver se o Figma dá pra fazer identidade visual ou não Vamos acabar de uma vez por todas com essa treta, com essa polêmica aí Vou mostrar pra vocês aqui algumas identidades visual que eu já fiz, principalmente pra infoprodutos Que é o meu foco do meu trabalho, mas também eu vou te mostrar que dá pra fazer identidade visual de marca Claro, pra produto físico, pra negócio físico, pra loja, cartão de visita, dá pra fazer tudo que for preciso pra uma marca Nessa aula aqui, eu vou te mostrar identidade visual pra negócios digitais E também já vou te falar um pouquinho sobre precificação Vamos aqui pra tela do Figma, que eu vou mostrar pra vocês, e não é na tela do Illustrator, beleza? Bora lá, vamos conferir nessa aulinha super rápida, e no final vou mostrar como fazer um logo também vetorizado e exportar Bora lá Estamos aqui na tela do Figma, rapidinho vou passar com vocês o que é identidade visual, né? Porque identidade visual não importa qual software você vai usar Se você vai fazer no Illustrator, se você vai fazer no Figma, se você é aquele dinossauro que faz até no Corel, Corel, sei lá como vocês falam aí A ferramenta não importa tanto, né? Só não vai fazer em dever no Canva, beleza? E nem no Photoshop, apesar do Photoshop auxiliar na hora de montar a apresentação pra fazer alguns mockups Essas que eu vou mostrar pra vocês, no Figma a gente utilizou os mockups aqui do próprio Figma, beleza? Então bora lá O que é identidade visual, Thiago? Então, é o conjunto de vários elementos visuais que identificam uma marca, empresa, produto, evento ou organização Ou seja, não depende do software E eu vou mostrar pra vocês Bora lá Deixa eu passar aqui o nosso slide, porque ele não passou, vamos lá, show O que é o objetivo de uma identidade visual? O objetivo dela é te destacar na multidão Definir o produto ou serviço e criar uma relação duradoura ali com os seus clientes, beleza? Se destacar Então, uma marca bem desenhada, ela se torna única, ela se destaca no meio da multidão Próximo passo Se definir Esse é um grande erro que os designers iniciantes cometem Pensar estritamente na parte gráfica Existe muito mais por trás da beleza de uma marca Cara, identidade visual vai até pro tom da marca Com o tom que se comunica Já tem identidade visual sonora que compõe uma marca, beleza? O nosso próximo ponto aqui Se relacionar com os seus clientes, né? Essas marcas aqui são ótimos exemplos De marcas que possuem uma relação muito poderosa Com o público e a sua identidade visual A gente já bate o olho E a gente já sabe o nome dessas marcas aqui, não é mesmo? Beleza? Então, fique ligado Uma grande empresa, uma grande marca Ela sabe se comunicar com o seu público-alvo Seja simples, né? E se tratando de design de marcas Menos é sempre mais, né? Já dizia essa linda banda de pagode E outra coisa A gente consegue perceber como que as marcas atuais Vêm reformulando os logotipos E simplificando eles Ainda mais agora Pra utilizarem eles no digital Antigamente pegam marcas antigas E com 100, 80, 50 anos Que foram criadas lá atrás E os logos que eram muito complexos Cheios de adereços Eles foram se simplificando Pega o logo da Nike Como ele já nasceu muito simples Ele não sofreu modificação O logo da Apple Ao longo dos anos Ele foi se simplificando Então Bons logos são memoráveis Um logotipo eficaz Um logotipo eficaz é aquele que A pessoa lembra de cabeça Do símbolo Já vê o símbolo Não precisa nem de ver o nome Ele já logo lembra o nome da marca Por exemplo, da Apple A gente vê a maçã Que já lembra do nome Faça algo atemporal Evite modismos Tendências aparentemente passageiras Por exemplo Ah, tá na moda Fazer logo com sombra Fazer logo em 3D Fazer logo Sei lá Vintage Com a cor tal Evitem isso, beleza? E bons logos precisam ser versáteis Marcas que funcionam em qualquer lugar Em situação Ou seja Num site Um Fabiicon Desse tamanzinho Tem que funcionar legal hoje Pro digital Sei lá Pra você usar no Instagram Pra você usar numa bolsa Num impresso Num cartão Num banner Num outdoor Então uma marca Ela deve ser pensada Pra tudo isso Mas como a gente tá falando aqui De identidade visual De produtos digitais Pensar muito mais Nessa parte Então eu já vou te mostrar Alguns exemplos De identidade visual Criadas Aqui no Figma Beleza? Temos esse daqui Da Fosfato Lab Né? Olha só Isso daqui Foi criado E a apresentação Foi montada Dentro do Figma Ah, eu preciso do Illustrator Pra fazer isso? Você não precisa Jovem Olha só Deixa a desejar? Não deixa Uma marca Muito bem trabalhada Aqui ó Elementos e textura Da marca Outra variação De logo Esse nomezinho Aqui foi só Com uma composição De marca Não faz parte Do logo Aqui ó Ele vem apresentado Aqui o logo Original É esse daqui Uma brincadeira Com a tipografia Uma apresentação Ali ó Uma aplicação Aqui numa textura De tecido Uma apresentação Aqui pra Uma landing page Aqui ó De novo Que é a landing page Mais uma brincadeira De um asset Aqui ó O símbolo É um carimbo Da marca Também Outra marca Aqui ó 100% Pro digital Um brand book Da DigiTauri E DigiFlow Esse logozinho Aqui totalmente Criado Dentro do Figma A apresentação Toda dentro Do Figma Aí ó O símbolo Da marca 100% Figma Beleza? Uma composição De fonte Uma brincadeira No flow Aqui Em itálico E um símbolo aqui Um pattern Criado Todo dentro Do Figma Escolha tipográfica As cores O logo Variação de cor Aqui a apresentação Do pattern De novo Aqui agora O logo Na versão Vertical O símbolo Em cima O nome Embaixo Aqui ó Jogado Jogado não Colocado Aqui atrás Fazendo uma composição De novo Essa estrutura Aqui muito utilizada Hoje em dia Tá bem legal Usar isso aqui No digital Bem moderno Mais uma marca Totalmente aqui Feita no Figma Até grid A gente consegue Fazer aqui ó Tudo feito Com triângulos Aqui ó A apresentação Da marca Pra Cubo 3 Desenvolvida Completamente Do zero Aqui no Figma Escolha de Cronografia Aqui ó Falando um pouco Da tipografia Paleta de cor Capa pro Pro YouTube Mocaps Feitos Dentro do Figma Galera Beleza Um pouquinho aqui ó De aplicações Pra redes sociais Posts pra redes sociais Mais um pouquinho aqui ó Mais um pouquinho aqui ó Isso daqui Um erro que provavelmente Alguma coisa ali Dos constraints Aqui um mockup Finalizando o projeto Também Essa marca aqui HJ23 De um evento Presencial Tá Presencial Foi esse evento aqui E aí Eu vou mostrar pra vocês Essa marca Como que dá pra fazer Como que fica O que que se transformou Essa marca Aplicada No físico E aí você me fala Que não dá pra fazer Identidade visual No Figma A pessoa tem que tá Completamente Maluca E alucinada Calma que eu vou mostrar Pra vocês também Ah eu entrei aqui Thiago Pra ver como que você faz Tô mostrando alguns exemplos E também eu vou mostrar pra vocês Ali uma palinha de como Que a gente vai construir Um logo Aqui no Figma Beleza Paleta de cores Como que a gente construiu Esse pattern aqui Ó Na cidade É Se eu não me engano A cidade que acontece Esse evento da HJ23 É Concórdia Se eu não me engano Eu tenho certeza Concórdia E aí na praça principal Olha os elementos Que tinham na praça E quando eu vi isso Transformamos isso daqui Em um pattern Beleza Por exemplo aqui Concórdia Olha como que é o mapa Da cidade de Concórdia Ele virou um asset A gente construiu aqui Um vetor Pra gente poder usar Como asset Apresentação da landing page Mockup feito no Figma Apresentação aqui De posts De rede social No Figma Também Pra não falar Ah vocês fizeram tudo no Figma Isso daqui ó O Léo Vetorizou Lá no Illustrator Dessa A partir dessa imagem aqui Do senhor Atilio Fontan Se eu não me engano Ele foi o fundador Da Sadia Aqui ó Mais aqui Umas apresentações De crachás Totalmente Ó Isso aqui também Se eu não me engano Isso aqui também A gente fez Aqui no Figma Uma bag Um crachá Não Um bottom Né Aqui ó Um copo Aqui ó Mais uma referência Da Araucária 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 Essa árvore aqui ó Se transformou Em um elemento também Pra gente fazer a página E aqui ó Finalizando Depois Eu posso mostrar pra vocês Raquel Barros Um símbolo aqui ó Um R com B Totalmente Figma também Totalmente Esse projeto aqui ó Raquel Barros Academy Um logo aqui ó Um logo tipográfico Coisa mais fácil Do mundo fazer aqui ó Com os elementos Muito Clean aqui da marca E esse RB Que compõe o símbolo Da marca Feito também Dentro do Figma Os posts Feitos dentro do Figma Escolha tipográfica Apresentação Aqui de novo Beleza? E aqui a gente vai Reproduzir esse logo Da The Digital Growth Né Um podcast Também ó O símbolo Construído dentro do Figma A apresentação Tá Essa apresentação Inclusive Tem até Uma animação No logo ó O Figma Estamos dentro do Figma A apresentação ali ó Do logo Foi pensado em Um balão de conversa Umas barrinhas aqui De crescimento Um microfone E um headphone E aqui Juntando todo esse pensamento Surgiu A ideia Desse logo Que ele tá Simbolizando Todos esses elementos Aqui Beleza? Escolha da paleta de cor A tipografia Né? Ó Tudo feito Construído aqui Dentro do Figma Beleza? Vou agilizar um pouquinho Aqui E aqui Pra finalizar Esse projeto Da Dona Estela Comunidade Design Design Né? Tudo Figma também Tá? Tudo dentro do Figma Apresentação Esses elementos Foram vetorizados Criados A mão Do zero Né? Eu sei que agora Tem uma galera Que copiou Infelizmente Né? A gente faz A galera Não é que eu não Ligo de copiar E de usar Mas é porque Eu tive um puta De um trabalho Pra fazer Pra vetorizar E a galera Tem esse elemento Vetorizado Porque conseguiram Pegar lá da página Né? Aqui ó SS Tudo criado Dentro do Figma Tá bom Tiago Você mostrou Um monte de coisa Pro digital E o negócio físico Uma marca Uma loja E aqui um fondue Né? A Hanover O Leozinho foi lá Fez essa marca Trabalhei um pouquinho Junto com ele Só pra não dizer Que o Leozinho fez tudo Você trouxe Porque você nunca fez Dei uma palinha E é um negócio físico De São Paulo Quem mora em São Paulo E pode conhecer a Hanover Quem fez a marca Foi o Léo Né? Brinquei que o Léo Manja mais de lustreito Do que o Kimura E manja mesmo Tá? Comprei o Ideclésio Kimura Nas primeiras aulas Meu amigo Parecia eu Mexendo no lustreito O Japa Passava cada aperto O Léo Pra fazer as coisas No lustreito A uma velocidade Mal consigo acompanhar Foi até bom O Kimura Ser um pouquinho Mais devagar Porque aí dava Pra eu acompanhar Os apertos Que ele passava ali Não sei se é de propósito Talvez Até ajudava Pra a gente Cometia esses erros E ele mostrava ali Depois Como que a gente corrigia Aqui ó Uma bag e tal Dá pra fazer tudo Dentro do Figma Beleza? Deixa eu ver Finalizou Finalizou Então temos aqui ó Passamos aqui Treze minutinhos Da nossa aula Foi até legal Pra eu mostrar Realmente Que dá pra fazer Aí você deve estar Se perguntando Tiago Tá Mas mostra Como que faz Beleza Vamos brincar Aqui Com esse logo Tá Vou aumentar ele aqui ó Como ele foi pensado Vou trazer ele Pra nossa tela Aqui ó Os elementos Que a gente pensou Fizemos Fiz a pesquisa Teve o briefing Tá Dentro do Figmaiz Galera Eu mostro isso aqui Passo a passo Como que eu faço O briefing Como que eu faço O mood board Com os clientes Tem a parte de brand Aqui ó Onde foi montado Aqui ó Os elementos Depois pra gente poder Mandar Exportar isso aqui Pro cliente Em SVG SVG Manda em PNG Tem como exportar Também em CMIC Tá Ó Mood board Eu mostro Como é feito Todo o processo De criação De uma marca Essa marca Que foi um brand book Tá Pra usar no digital Mas eu faço Uma pesquisa Que é a Fosfato Lab Que é o nome As perguntas Do meu briefing Porque a empresa Tem esse nome O que ele significa A pessoa responde Me fala de gênero Faixa etária Classe social Marcam aqui As coisas que a marca é O que a marca não é Pensando em elementos visuais O que que a sua marca tem As palavras mais Que ela mais Destacou Elegante Moderna Madura Sábia E confiável Tá Ela já tinha Algumas coisas Que sim Preto E tons de beige Não queremos Nada colorido Então No processo De briefing De mood board Eu mostro Pra vocês Lá dentro Do FIGMAS Como fazer Uma marca Totalmente assertiva Esse projeto Não teve Nenhuma Alteração E aí eu vou Faço uma pesquisa De marcas Faço uma cal Com o cliente Apresento Passo a passo Pra ela E aí eu vou Fazendo algumas Anotações Aqui O que o cliente gosta O que ele não gosta Coloco uma bolinha Vermelha O que ele não gosta Uma verde O que ele gosta E aí na hora De montar A identidade visual Fica muito mais fácil E muito assertiva O cliente Ele se sente Parte disso daqui Ele sente Que ele participou De todo o projeto Porque eu trago ele Pra dentro Do projeto dele Eu faço uma cal Apresento O cliente fala Com as palavras dele Eu vou anotando Eu gravo essa cal Pra eu consultar depois Trago algumas coisas Que eu já fiz Esse brand book Aqui também Do método HN Esse logo Completamente Construído Dentro do FIGMAS Qual é a dificuldade É preciso do Illustrator Pra fazer Cara Hoje em dia Com a facilidade Como o FIGMAS Ele é muito mais leve Eu prefiro Particularmente Fazer tudo aqui dentro Tem alguns casos Que eu posso recorrer Pra lá Que na verdade Eu recuo até o Léo Por conta de Dá pra fazer no FIGMAS Mas pode ser um pouquinho Mais complicado Mas isso aqui E tem coisas Que no FIGMAS É muito mais fácil De fazer Do que no Illustrator Sem contar o peso A velocidade E tudo mais Beleza? Então dentro do FIGMAS Eu mostro Todo esse método De criação Pra depois A gente vir também E fazer o fechamento Da marca Da cliente A Fosfato Lab Aqui é um símbolo Abstrato Que é um cérebro Visto de cima Faço o manual De marca Isso aqui é um brand book Não é uma marca Tá pessoal? E aí Tudo que a pessoa Tá levando Conta um pouquinho Download da marca O cara recebe O PDF Quando ele clica aqui Ele vai lá Pro Google Drive Que tem a apresentação Do brand book Os assets da marca Faviar Com as fontes Logotipo Manual de marca E alguns posts Que eu criei Pro cliente Então olha só O cara recebe Até isso Entendeu? Manual de marca De um brand book Conceito da marca Eu fiz a pesquisa Fiz um conceito Apresentação Da variação De logo A parte aqui Das cores Fala o porquê Da escolha das cores A parte aqui Do positivo e negativo A parte aqui Da tipografia Aqui a parte Do favicon Que é muito utilizado O favicon Pra quem não conhece É esse simbolozinho Que fica nas páginas Aqui sobre redução E ampliação Aqui a parte de margens O que fazer O que não fazer E o significado Do símbolo Eu trago pra pessoa Por que desse símbolo Pra ela poder entender Mas por que eu fiz ele Porque eu pesquisei Tirei as minhas dúvidas Com a própria cliente Eu posso fazer Um símbolo abstrato O que você quer Você quer algo realmente Mais Que lembre O que é um fosfato Você quer alguma coisa Relacionada à psicologia E aí a gente chegou Nesse símbolo Ela também gostou muito E inclusive Ela observou Que tinha um símbolo Do infinito Não quis forçar Muito isso Na apresentação Mas ela conseguiu Observar também Beleza Então vamos voltar aqui Em 2023 Vou mostrar Depois de ter feito Essas pesquisas Pra fazer a marca De digital growth Lembrando É um podcast Um podcast tem o que? Ele tem conversa Então tem um balão De conversa Growth Crescimento Então temos umas barrinhas Mostrando crescimento Num podcast O microfone É um dos símbolos De um podcast E também Alguns podcasts Algumas pessoas Usam o headphone Beleza? E aí Como que eu desenvolvi Esse logo Aqui dentro do Figma Eu posso usar um grid Mas aqui eu vou mostrar Bem rapidinho Pra vocês Como que a gente consegue Fazer um logotipo Tá certo Que eu tinha os tamanhos Ok? Fiz uma barrinha Então essa barrinha É minha aqui Eu posso vir Eu quero fazer exato 306 Por 988 Beleza A segunda Ela vai ter a mesma Largura Da primeira Ó Conferir aqui 306 E a terceira também Então todas as três Tem a mesma Largura Alguma É mais alta Porque aqui Eu quis representar O balãozinho Ficou bem nítido O crescimento Tá bem nítido também O microfone Pessoal É como se isso aqui Fosse a hastezinha Da parte de baixo Do microfone Um lado Um outro E o meio do microfone Já o headphone Seria Aqui é um headphone E aqui é outro fone Aqui como se fosse a cabeça Ah Thiago Você tá viajando Claro Representa Mas não precisa De ser ao pé da letra Show de bola Vou trazer pra cor branca Aqui também Ó No Figma Aqui no branco E agora Eu tenho só As duas laterais Aqui ó Né Essa E essa daqui Que tenha Essa ondulação Então eu posso fazer Como aqui assim Mas eu vou deixar Ela não é totalmente Segurando o comand Né O comand não Opa O option Que se eu não me engano No Windows é o alt Eu posso puxar aqui A parte de lá E comand Que é o control A parte de cá Então já fiz Ó Um elementozinho Daquele lado de lá Que vai ser esse daqui Então eu posso copiar Com o option E o alt Trazer pra cá Eu vou girar E esse daqui ó A gente pra fazer A questão do crescimento Ele vai ser um pouquinho Maior Show de bola Na verdade Vai ter que ser Um pouco maior Porque esse daqui Também vai ser Um pouco maior E aí claro A gente pode usar Uma proporção Aqui ó Né Se a gente não tiver O grid Eu vou fazer Sem o grid Mas lá No fig mais Eu ensino Utilizando o grid Também Tá Vamos colocar Que a gente vai ter 120 Tá Nesse aqui Trago pra cá Aqui também A gente vai ter 120 Então tem que pegar Esse aqui E diminuir um pouquinho Esse daqui ó Então tem o mesmo Na mesma altura aqui E aqui também Show de bola Aqui embaixo Esses dois Vão ser na mesma direção E o que vai mudar Ah esse daqui ó Ele é mais Arredondadinho aqui ó E vamos usar Uma proporção Se aqui eu usei 131 Que não é legal usar Vamos usar 120 Aqui é legal também Usar aquela questão De Múltiplos né Múltiplos de De 4 Múltiplos de 8 Deixa eu ver aqui ó Vou abrir aqui Que aí eu vou colocar 120 E aqui também 120 Show de bola Então esse daqui Também vai ter 120 do lado de cá ó E aqui em cima Também vai ter A mesma Angulação Então esse daqui Acho que 120 Nele não vai funcionar Né Porque aí já vai ficar Muito forçado Esse aqui a gente vai deixar Com metade Vamos deixar esse daqui ó Então metade 120 60 E aí Esse aqui ele cresce Um pouquinho aqui pra baixo Né E agora a gente tem Essa curvatura aqui O que a gente pode fazer ó A gente pode pegar aqui ó Simplesmente Puxar pra cá assim ó E aí vai fazer A nossa curvatura Nosso símbolo aí ó Praticamente criado Junto todos eles aqui Command G É o ctrl G Vem aqui agora ó Outline Stroke Juntei todos eles Venho aqui em cima ó Unir seleção Pronto Isso aqui agora ó Dentro do grupo Virou uma seleção É um ícone só Então ó Rapidinho a gente construiu Esse logo aqui Ah beleza Que ele foi mais fácil Tudo bem Como que a parte tipográfica Eu usei aqui A fonte Disque Gente Então D Digital E a fonte Disque Opa Disque Gente Beleza Tiago você só escreveu Tudo em maiúsculo Calma O cliente Né Não gostou de uma coisa Quando eu digitei ó E o growth Embaixo Growth E aí o growth Eu acho que o growth Eu utilizei a mesma fonte Eu não lembro Eu acho que era uma fonte diferente Tanto que ela não fica do mesmo tamanho Não vou lembrar Qual foi a fonte que eu usei aqui embaixo Né Engraçado Que parece bem ela mesmo Mas acho que não é Porque ela tava mais Deixa eu ver se ela tem Variação Essa fonte aqui Simplesmente eu usei uma fonte Ela não tem Eu não fiz isso daqui Que muita gente Acaba fazendo Botão direito Outline stroke Puxar Não fiz isso Ou eu fiz Eu não lembro Não é necessariamente Mas dá pra fazer Algumas pessoas falam Ah não pode Aqui ó Eu fiz isso daqui mesmo Não perdi Não perdi A parte da variação da logo O que eu fiz no final Eu dei uma arredondada Nela Pra não ficar com essas quinas Assim ó Outline stroke E aí se eu não me engano Eu vim aqui E digitei Sei lá 12 E aí ele faz Um angulozinho Nas fontes que eu quiser Em todas elas Eu arredondei Então o que eu poderia fazer Selecionar todas as fontes Aqui ó Seleciono todas elas Venho aqui E boto um 12 E aí ele já arredonda Todos os ângulos Pra mim No illustrate Eu sei que tem como fazer isso Mas eu sei que dá um trabalhinho Aqui ó Pegamos Trouxemos pra cá Eu trouxe até aqui no final Aqui tem um joguinho de ó De uma junçãozinha ótica né E aí juntei os dois aqui de novo Posso vir aqui ó Shift A E agora eu consigo Selecionar Aonde que vai ficar centralizado Esse elemento aqui ó Dentro do meu frame Cai aqui ó Opa Não foi mas Pelo menos centralizado Ele centralizou E agora Opa Fiz esse daqui Posso trazer pra cá ó Faço uma cópia dele E como ele tá em auto layout Posso agora fazer assim ó Jogar pra cá Centralizar Automaticamente O Figma já me deu Uma variação É Vertical Uma variação em pé Do meu logo E aí Posso vir aqui nesse de cá ó Mudar a cor dele Ah como ele tá Na união Ele não vai conseguir fazer isso agora Então tem que trocar a cor dele aqui ó Fazer isso aqui Opa Ah tem tirado ali Beleza Que tava dentro de auto layout Então agora eu posso puxar aqui pra fora E agora eu vou mudar A cor disso daqui pra 100% E a cor do lado de cá também É o azul da marca Se eu não me engano Não é esse azul Puxar aqui É Não é É esse aqui Ó A corzinha da marca ali A corzinha da marca aqui Junto ele de novo E agora eu posso Deixa eu ver se ele vai aceitar Eu trazer pra dentro desse auto layout A gente tem que aceitar né Foi ó Voltou pra lá Agora eu posso puxar Opa Puxar pra cá E mandar o auto layout pra baixo E aqui centralizar Pronto Tá feito aí ó O nosso logo rapidinho Editamos Aqui a gente pode editar Essa fonte de cima também ó Vamos vetorizar ela ó Slide stroke Virou vetor Vem todas elas aqui de novo Ó Eu boto em 12 E aí arredondou Todos os cantinhos Ah foi muito Então a gente pode voltar nela aqui Vamos colocar 8 Opa Na 82 Vamos colocar 8 E aí arredondou um pouquinho menos Tá vendo Então a gente consegue editar A fonte aqui Como essa aula é pra ser mais rapidinha né pessoal Estamos aqui com 27 minutos Isso aqui é brevemente o que dá pra fazer Dá pra fazer claro Logos Completamente Logos Já são logos profissionais Dá pra utilizar Isso aqui é uma marca Que tá no real A Cubo 3 Uniforme Pasta Tudo certinho E dentro Aí você fala Ah tchau Mas aqui é muito pro digital Na parte que a gente fala sobre Precificação Por exemplo Um brand book desse daqui É cobrado 2.500 reais 2.000 reais Pra fazer Essa parte aqui E aí eu entrego pro cliente Um manual de marca Todo bonitinho Com a partezinha aqui em download E eu te falo Isso aqui não é uma identidade visual Isso aqui não foi criado no Figma Aí você fala Ah mas o Kimura Tava falando de uma identidade visual De marca profissional Cara Tem marcas aqui Mais bonitas Que várias marcas Que ele tem no Behance dele Modéstia a parte falando Se eu fosse fazer uma marca Realmente bem mais profissional Eu vou utilizar O método que eu ensino Lá dentro do Figma A gente pode fazer Até aquela questão De montar ali Todo o Style Guide Todo o sistema É Da apresentação da marca E quando a gente troca Um logo Ah teve uma alteração no logo Eu tinha feito Todas as aplicações Dá pra fazer aqui no Figma também A gente troca o logo É Num componente E ele vai trocar De todo o projeto Automaticamente Então dá pra fazer aqui Dentro do Figma também Beleza Essa aula foi pra te mostrar Que é possível Fazer identidade visual De marca Identidade visual Principalmente Pro digital Eu faço demais Que é o meu foco Eu não sou um designer De marca Eu sou um designer De lançamento Né Mas Eu faço Essas identidades Pros meus clientes Já fiz identidade De marca Mais profissional Já Não gosto Por quê? Porque pra eu cobrar Né O que a média Que eu sei Que dá pra cobrar Que eu vejo cobrar 4 mil reais 6 mil reais 8 mil reais Eu já fiz Uma identidade de marca De 7 mil reais Né E aí Eu prefiro fazer isso aqui 2.500 2 mil reais Dá pra eu fazer 10 dessa daqui Dentro do mês Menos as responsabilidades E também Levantar aí De 10 15 20 mil reais Fazendo só isso daqui Eu faço o site Faço o lançamento Então Claro Tem identidade visual De marca De 20 mil 30 mil 50 mil Igual Tio Caio Cobra 200 mil 100 mil 80 mil Em projetos É o próprio Kimura Não tô aqui Galera Desmerecendo Um profissional Só vim aqui Mostrar Que dá Pra poder fazer Beleza? Deixa eu voltar Aqui pra nossa tela Espero que você tenha gostado Nossa aula aqui Realmente é um pouco Mais curta Pra não ficar Aquelas aulas Bem longas Eu quis mostrar pra vocês Que é possível sim Fazer identidade visual De marca Aqui dentro Do Figma Beleza? Dentro do Figma A gente tem um módulo Exclusivo Um exclusivo não Um módulo Dedicado A identidade visual Que ele tá em constante Atualização Inclusive E vai vir A atualização Onde eu mostro Essa pegada De fazer ali Os elementos E trocar em uma parte E ele trocar Em todo o projeto Tem também É claro A parte de exportação Pro físico Exportação em CMIC Que é muito importante Fazer cartão de visita A gente sabe Isso é muito engraçado O cartão de visita É completamente Ultrapassado Poucas marcas Ainda usa Mas o design Gosta de fazer Porque é um É uma forma legal De apresentar Uma aplicação de marca Beleza? Se você gostou Deixa aqui seu comentário Se inscreva no canal Deixe seu like Não gosto de ficar enchendo isso O saco lá no início do vídeo E aqui embaixo A gente tem O link Para o Figmaiz Beleza? Será muito bem-vindo Será muito bem-vinda Lá dentro A gente tem Mais de 100 aulas São mais de 100 horas De conteúdo Na verdade mais de 140 aulas agora Aulas ao vivo Toda segunda-feira Às vezes cai para terça Mas a gente tem aula ao vivo Toda semana Beleza? Um grande abraço Espero que você tenha gostado E até a nossa próxima aula